E aí Polaco, sente o peso da bruta Polaco, vou mostrar pra vocês aqui, aí ó, eu e meu amigo Polaquinho do Jaru nós vem aqui dar uma olhada aqui, um corguinho aqui na fundiária, vê se tem piau, olha o que que nós encontrou aqui ó aí aí ó, ó, minha mão não abraca, ó, tentar fio um palmo aqui ó, olha lá, ela virou pra nós aqui mas tem que deixar ela, ela vai querer ganhar o mato, tá ali ó, ó, olha aí a bichinha ó, ela tá vindo aqui pro nosso lado, ó, ó a cabeça dela ali e aí Polaco, Brutona né Polaco, ó, indo pro lado do Polaco, meu lado ela não veio até agora, ela tá indo pro lado do Polaco vem cá Polaco olha aí ó agora não consegue ver o tamanho que ela é segura aí Polaco, o vídeo a gente vê o tamanho dela, mais ou menos aí, agora tá esticada Polaco caralho, não cabe no telefone não cabe não? cabe não ó se eu pegar aqui olha aqui assim vai ser não é muito grande não, mas que ela é grossa, ela é grossa é nebunit, placa tirou a foto lá dela, só o vídeo, né? ou tirou a foto, se liga, né? dá o vídeo